Hoje começa o mini curso de Ano Novo. Durante toda a semana, o Chef Léo vai preparar delícias que podem ser feitas na ceia de Réveillon. Pra começar, a preparação é sobrecoxa recheada com legumes e arroz de castanhas. Sim, bora aprender, minha gente, que chique! Assim, eu vou andar por vários lugares essa semana. Vou fazer massa, vou fazer carne, vou fazer peixe, vou fazer frango, vou fazer carne de porco. Vai estar boa essa semana, viu? Ficou recheada de atrações interessantes. E eu fiquei sabendo lá na portaria com o Ney hoje que ele já estava de olho fazendo perguntas de como ia ser o menu. Ah, o Ney sempre me pergunta lá. Ele fala assim, o que eu faço no Réveillon, Chef? E aí já pediu dicas e tudo, né? Dicas e anotou ainda, levou o caderninho e tudo mais. Gostei. Ele falou que ia fazer um camarão na moranga? Um camarão, um bacalhau, eu estava em dúvida. Aí eu falei que camarão na moranga é bom demais, né? Eu gosto mais até. Eu prefiro mais que bacalhau, sabia? Eu também. Vou ser bem sincero. Gosto de bacalhau, mas eu prefiro um camarão na moranga. Tem mais a nossa cara, camarão na moranga. Eu acho também, com arrozinho. É, arrozinho de coco, eu falei pra ele. Vai ficar bom, hein? O que é isso? Ô Ney, traz pra nós segunda-feira. Acho justo. A gente merece, hein? A gente merece, Ney. Gente boa, gente boa. Vamos para os nossos ingredientes. Sobrecoxa recheada com legumes. Seis cobre... Quer começar pelo arroz, né? É, vamos fazer o arroz primeiro. Então vou falar só os ingredientes do arroz, tá? Quatro xícaras de arroz cozido. Dois dentes de alho. Quatro talos de cebolinha branca. Uma cebola. Uma xícara ou 140 gramas de mix de castanhas. Cebolinha para finalizar. E um quarto de xícara ou 65 gramas de manteiga. Aí a castanha que tiver, que você achar melhor, que sobrou. Não precisa sair pra correndo pra comprar castanha não, tá bom? Eu tô usando, por exemplo, amêndoas que já tinha aqui. Castanha do Pará e castanha de caju. Tá. Nozes, não tô usando porque eu não tinha. Então... Não precisei comprar. Não preciso comprar. Então tô usando o que tem aqui, tá bom? O legal desses arrozes é exatamente isso, né, Ab? A gente tentar fazer um reaproveitamento geral ali. Pra não sobrar nada. E outra sobrou tanta coisa do Réveillon e do Natal. E o Natal foi domingo. Parece que é mais... Domingo é mais comida ainda, né? Parece, né? Porque domingo a gente já meio que tira o dia pra comer, né? É muita comida. Aí quando tem Natal, você tira duas vezes pra comer. Esse Natal meu foi ótimo. Já come e não para. O chilei no sofá. Foi uma delícia esse Natal. Foi muito bom. Bom, pra gente começar a fazer o nosso arroz, Ab, ó... Eu vou começar colocando aqui manteiga. Vou fazer com manteiga. Eu quero que ele fique um pouquinho cremoso. Tá? Então a manteiga, ela me ajuda bastante com isso. Alho. Capricha aí na quantidade de alho. Pode botar, deixar ele bem gostosão. Pronto. Separei um pouquinho da manteiga à parte aqui, ó. Pra eu colocar só no finalzinho. Pra dar um brilho final no nosso arroz. Pra ficar mais gostoso ainda. Vou colocar a parte branca da cebolinha. Pra dar uma tostada também. E vou colocar as castanhas, Ab. Eu quero que as castanhas fritem. Tá. Eu quero que ela solte um pouco da gordura delas. Porque o que é gostoso da castanha? A gordura que ela tem, né? Então ela vai começar a soltar o sabor aqui. Então essa manteiga vai se transformar em uma outra manteiga. Com outro sabor. É isso que a gente quer. Por isso que é importante a gente colocar as castanhas aqui. Porque a castanha é muito rica em gordura. Então ela precisa fritar também. Se eu coloco no final, Ab, vai parecer que ela tá murcha. Que tem sabor de guardada, sabe? Vai, de guardada. Não é legal. Ela fica meio murcha assim de comer. Então é legal dar uma fritadinha nela, que dá uma tostadinha, que ela fica mais gostosa ainda. Dá uma reavivada nela. Reavivada, exatamente. Essa é a palavra. Reavivada. E aí você dá aquela misturada, ó. Bem gostoso. Tosta um pouquinho, tá? Pode queimar a manteiga aí. O bom da manteiga é quando ela dá uma queimada. Na cozinha profissional a gente chama de manteiga no azete. É uma manteiga tostada. Que ela lembra um pouquinho o aroma de uma amêndoas. Que ela fica bem tostadinha, assim, meio pretinha, sabe? Que é onde o leite queima. Então ela fica bem saborosa. Boa. Feito isso, coloco agora a cebola. Pra dar uma tostada também. Pronto. O restante da manteiga. Ah, mas eu não quero manteiga, eu quero colocar azeite. Não tem problema. Pode pôr azeite também. Pode pôr azeite. Não tem problema, tá? Fica ao critério de vocês. Não se preocupe com isso. Aqui é uma maneira da gente fazer um reaproveitamento. Porque eu tenho certeza que sobrou arroz na sua casa. Sobrou um monte de castanha na sua casa. Com certeza também. Então aqui é pra você fazer um reaproveitamento, tá? Venho com o arroz. O arroz, Ab, de preferência é o arroz parbolizado. Como eu sempre falo, né? Pra gente fazer um arroz composto, que a gente fala, que é um arroz misturado, é importante a gente fazer ele parbolizado, gente. Porque assim ele não estoura, tá? Isso é importante, ó. Aí você vai mexendo aqui, ó. Sem problema nenhum. Oi? Aqui, ó. Só na habilidade. Tenta colocar pra dentro da panela, diferente de mim, que caiu bastante pra fora. Não, mas até que você tá bem. Mas tudo bem. Até que você tá tudo bem. Foram poucos grãozinhos. Tá, vários tá pedindo pra fora. Aí, põe um pouquinho só aqui. É, foi pouquinho. Aqui foi antes de mexer. É, eu achei que tá ótimo. Pronto, aí, ó. Depois a gente limpa. Ó, feito. Ó que simples. Tem segredo? Acabou. Mole, né? E a cereja do bolo? O que que é isso aqui? É, a cerejinha eu coloquei pra decorar. Mas, por exemplo, se você gostar da urra passa, da cereja, do docinho no arroz, pode colocar também, tá bom? Tá. Aqui não tem regra, não. Aqui tem o que você acha melhor pra fazer. Um pouquinho de pimenta também. Pronto. E aí, ó, fritando, ó. Olha. É isso que a gente quer, viu, Brasil? Ó, ó que bonitinho, ó. Ups, pensa aí, hein. Ó que cheiro bom. Cheirinho de castanha tostada. Tá aí, desliga o fogo e finalizo com um pouco de cebolinha. Pronto. Então tá feito. É um belo arroz, gente, que vai acompanhar muito bem uma castanha, vai acompanhar muito bem um frango, vai acompanhar muito bem uma carne de porco também. Castanha e carne de porco combina bastante com carne branca. Um peixe combinaria aqui também muito. Até um camarãozinho na moranga eu ia combinar aqui por causa da crocância das castanhas, né? Eu acho que ia ficar bom, né? Ia ficar bem legal também, tá? Vamos sair. Então tá feito aqui. Nosso arroz. Tá feito aí? E daqui a pouquinho a gente vai fazer a preparação da sobrecoxa recheada. Gostei. Mas é o seguinte, a gente vai dar um recado muito rápido e aí a gente volta e faz a sobrecoxa. Combinado. Pode ser? Fechou. Então tá bom. Combinadíssimo. Esse cheiro tá bom, hein? Tá bom, tá? Fala a verdade. Tá maravilhoso. Manteiga, Gabiane. Manteiga e castanha. Como é que não fica bom? Eu achei facílimo. Deixa eu aproveitar a limpar. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu acho que ele fez isso de propósito. É de propósito. É, mas tudo bem. É igual aquele povo assim, tava uma delícia a comida, mas fez uma sujeira. É, fez uma sujeira, né? Você é bagunceiro, né, moço? Mas faz, gente? Faz, ué. Desculpa. Não é? É sujeira mesmo. É assim mesmo, viu? Cozinhada atrás. Não é? E cozinhar, usa louça, não usa? Muita louça, Gabi. Não, gente. É normal isso aí. Pano de prato também, viu? Eu sou doida. Ah, e por falar em pano de prato... Eu vi. Coisa linda. A gente vai mostrar um presente que a gente ganhou hoje, mas é só na última culinária. Que coisa linda, né? Eu achei lindo demais, tá? Ah, eu também. Obra de arte. Obra de arte. Lindo mesmo. Muito legal. Segura. Olha lá. Tô aqui já, já montaram o misampó. Já tá aqui o misampó. Já tô vendo o negócio bonito aqui, com esse arroz cheiroso, hein? Bacon enche os olhos, né? Não é verdade? Não é bom, Gabi? Hum, bom demais. Eu adoro bacon, sabia? Vou passar os ingredientes dessa sobrecoxa. Você vai ver como é fácil. Olha, pô, que ingrediente também. Olha como é fácil, que facilidade. Nossa, seis sobrecoxas desossadas, uma cenoura, um punhado de vagem, catola um punhado, pôr lá. Punhadinho, é. Dez talos de cebolinha, seis fatias de bacon, 300 ml de caldo de legumes ou frango e sal e pimenta do reino a gosto. Fácil? Fácil. Pouco ingrediente. Pouquíssimo ingrediente. Gostei. Um punhado, porque é um punhado mesmo, não cabe no punho, é um punhadinho. Aí você também pode optar pelo que você quiser aqui. Tá. Só não pode pôr queijo. Queijo não pode pôr. Que derrete, vai embora. Não pode. Tem que ser um legume, tem que ser... Você pode até colocar, por exemplo, uma calabresa, que funciona bem. Essa coisa do defumado com frango é muito bom. Fica gostoso, né, Léo? Assim como eu fiz o bacon, né? Fica bem gostoso. É isso que eu ia falar, que você pôs o bacon. Realça o sabor também do alimento, né? Se você quiser colocar umas tiras de calabresa, fica ao seu critério, tá? Mas aqui eu peguei um pouquinho leve, mais ou menos tem um bacon, né, claro? Não, mas é bom. Tem também a pele da sobrecoxa. Dá uma crocância. Dá uma crocância, tem que dar crocância. Isso não faz sentido, não. Porque pôr muito legume, que tem muita água, né, Léo? Não é legal, a cenoura tem pouca água e a vagem também tem pouca água. E eu gosto da cebolinha. Se você colocar, por exemplo, uma abobrinha, não dá certo. Mas você pode botar outra raiz. Você pode colocar, por exemplo, mandioquinha, batata doce, que fica legal também, batata doce. Evitar, realmente, como a Abby falou, de alimentos que tem bastante água, né? E assim acaba ficando feio. Bom, pra gente fazer essa preparação, olha como é simples, sabe? Vou pegar a sobrecoxa. O que que eu fiz com a sobrecoxa? Desossei a sobrecoxa, tá? Ó, e abri. Se você for no açougue, ele entrega pra você desse jeito aqui. Você não precisa nem ter esse trabalho. Hoje em dia, na feira livre, onde você for, e você pedir uma sobrecoxa desossada, ele vai te entregar desse jeito aqui. Mesmo assim, como a galera trabalha muito rápido, às vezes tem osso que fica junto. Não faz direto, não. Dá uma olhada, vê se não tem um ossinho ainda, uma cartilagem ali que sobrou. Mesmo ele fazendo pra você, na sua casa, põe na sua taba, olha. Passa bem o dedo, vê se não tem um osso. Isso pode ser perigoso também, né? Morder aquilo ali com osso não é legal. Boa. Pra gente fazer essa sobrecoxa, primeiro a gente vai colocar, colocando um pouquinho de sal aqui, ó. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino também. Só um pouquinho, tá? Só pra dar um up, um realce. E aí eu optei por esses, né, por esse recheio, ó. Cebolinha, cortei ela grande assim, mais ou menos o tamanho da sobrecoxa. Cenoura, crua, tudo cru, viu gente? Não precisa cozinhar nada aqui. Porque o processo de cozimento vai ser lá no forno. Então não precisa cozinhar, tá? Umas duas vagens assim, ó. Porque sobrou, eu fiz um arroz a semana passada com vagem, com cenoura, cebolinha, sobrou. Então eu tô reutilizando aqui, tá? E aí a gente fecha, ó, assim. Olha que legal. Não se preocupe, não precisa amarrar, precisa fazer nada e ela não vai abrir. Eu garanto pra vocês, porque daqui a pouco eu vou mostrar por que ela não vai abrir. Vamos fazer mais uma. Tá. Ó, mesma coisa. Recheio dona, né? Ó, tá vendo o que eu falei? Tem um mocinho aqui, ó. Eu molhei direito. Boa, né, Léo? Viu? Verdade. Ó aqui, ó. É bom olhar mesmo, né? É bom olhar. Outro dia também eu comprei ameixa. Sabe que às vezes a gente vai em restaurante comer, Léo, e encontra. Muito perigoso, ó. É perigoso, é perigoso. Então tem que olhar, você que vai fazer uma alimentação pra sua família ou pra vender. Pra vender principalmente também. Fique muito esperto. Ah, ele mandou lá sem osso. Não, olha direitinho. Outro dia eu comprei aqui ameixa, ameixa, sem caroço e tinha muito caroço dentro. Caroço. Então tem que tomar cuidado, tá, gente? É pra segurança de vocês mesmo. Fora que no peso, né? Dá uma pesadinha um pouco maior também, né? Dá uma pesadinha. Sabe outro dia também que eu acho uma coisa errada assim? A galera embala o queijo também, né? De uma maneira, gente. Depois pesa. Não, e vira um farofão. É impressionante. Acho que só o peso do plástico ali dá uns 10% de queijo. É brincadeira mesmo, viu? Ó, um pouquinho de sal. Mesma coisa, um pouquinho de sal e um pouquinho também de pimenta, ó. Bem pouquinho. Bem com os legumes que eu escolhi. Né, tamo reclamão, né? Tamo reclamão. Não, tamo nada. A gente vai parar de reclamar, tá bom, gente? Tá reclamando os dois? Tão reclamando hoje, credo. Mas é, pô. Outro dia eu fui comprar queijo, é mais plástico do que queijo, pô. Falei, pô, que sacanagem. Acontece, ué. Já é tão caro o queijo, pô. Que isso. Eu preferia queijo do que plástico, mas tudo bem. Ó, Rábio, pra gente fazer aqui o nosso sobrecoxa, foi o que eu falei, eu não preciso amarrar. Por quê? Porque ela vai colar, a carne ela vai colar, né? Ela vai acabar fazendo o próprio serviço dela, então não vai abrir, não precisa amarrar, não se preocupe com isso, tá? O importante é você pegar, por exemplo, a parte que está aberta e colocar do mesmo jeito aqui, ó. Pra você meio que fechar ela. Pra você meio que fechar aqui desse jeitinho aqui, tá vendo? Aí você vai colocar deste lado, virado assim, pra sua assadeira. Porque a gordurinha ali vai acabar selando ela, né? Vai acabar selando e acaba diminuindo, ela não expande. Ah, é verdade. Então não rasga, ela diminui. Diminui. E a gordura do bacon vai grudar com a pele, olha que coisa linda, olha que poesia. Vai grudar com a pele do frango e vai ficar deliciosa, tá? Por isso que o povo fala pra gente fazer sauna que emagrece, né? É. É, porque é isso aí. Porque você reduz. Porque você reduz, entendeu? É isso aí, é mais ou menos isso aí. É quase isso, ele senta no forno e ele, ó... É, viver na sauna. Depois, depois já... Eu vou viver na sauna. É, só na hora. Mas aí tem que fazer sauna oito horas por dia. Por dia. Difícil. Não dá muito certo, esquece. Esquece essa dica aí. Esquece essa dica. Assadeira, a parte aberta pra baixo, como eu falei pra vocês, assim, pronto. Um pouquinho de caldo embaixo. Isso é importante, tá? Pra não grudar? Pra não grudar, Ab. Só um pouquinho, mas só pra... Só pra ficar aquela aguinha embaixo, tá? A crostinha. Porque aqui ela vai soltar a própria gordura. Depois desse caldinho que sobra, ele acaba até... Você até consegue colocar um pouquinho por cima da sua sobrecoxa, tá? Tá. Ó, já vou tirar a minha luva. E aí você vai pôr no forno, assim? Vamos pôr no forno, assim. Vou virar minha tábua, tá, gente? Pra não pegar o frango cru aqui, claro. Coloco no forno. 180 graus. Aham. 180 graus. Por mais ou menos uns 40 minutos. Tá. Deixa lá quietinha, na manhã, ela vai começar a derreter, vai soltar uma água. A gordura... O frango tem muita gordura. Principalmente esta parte do frango, né? Tem muita gordura. Então, se você deixar um forno muito alto, vai tostar a parte de fora, não vai cozinhar dentro e a gordura da pele não vai derreter. A intenção de você fazer com a pele é deixar aquela gordura derretendo devagarzinho pra que ela fique crocante no final das contas. Certo? E aí depois deixar mais um pouquinho no maior pra dar uma agregadinha? Aí depois se você quiser, mais ou menos depois de uns 40 minutos, se ela não tiver totalmente bonita, selada, bem crocante, pode aumentar um pouquinho mais. Cada um tem um forno, a gente sabe como é o forno das pessoas, a gente não sei como é o forno das pessoas, então pode ser que um forno é mais forte, outro é menos forte. Então depois que deu ali uns 40 minutos, você aumenta o forno e deixa ela tostar mais um pouquinho ainda. Aí vai ficar top demais. Vai ficar cheirando a sua casa. Vamos pegar aqui as prontas. Deixa eu pegar aqui um paninho. Você precisa de um paninho? Vou pegar um paninho. Eu vou colocar essa aí aí. Por favor, Abiela. Olha aqui, ó. Olha! Que bonita! E o aroma? Nossa, muito cheiroso. E o aroma disso aqui tá demais, demais, demais. Vou começar colocando aqui um pouquinho de arroz para a Biane. Eu fiquei de zoio nunca, nem tirei as coisas ali. Deixei tudo ali mesmo. Aonde? Eu vou tirar. Ah, deixa aí, pô. Não, não. Nem limpei a nossa mesa. Aí, ó. Olha que lindo arrozão. Esse aqui vai para a minha marmita de amanhã. Nossa, tá bonito isso aí, hein? Que cheiroso, né? Crocante. Vai dar uma crocância. Tá crocante. Deixa eu pegar aqui uma aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha a parte de baixo, ó. Que bonita. Uia! Olha aqui, Abel. Ah, sério. É muito bom, né? Eu amo frango. Eu também. Quer me agradar. Eu também gosto. Faz um frango que eu fico de boa. Gosto bastante. Ó. Oi! Olha aí, gente. Só um pedacinho. Nossa, que bonito. Pequenininho. Que beleza. Bom, né? Ai, ai, ai. Espero que você se divirta, Biane. Pensar que a gente comeu tanto ontem já, né? Pois é, menina. Vamos lá, né? Isso é guerreiro, guerreiro. A gente vai... A gente vai chegar, Biane, ó. Nossa, isso tá muito bonito. Ó, deixa eu deixar uma abertinha aqui pro Tavares fazer aquela imagem top. Não vou te falar, tá tão cheiroso. Sabe o que é legal? Você vai ver a suculência dela, porque ela foi assada de uma forma lenta também. 180 graus, uma sobrecoxa, 40 minutos. Pode ser uma forma lenta. Então ela vai estar bem macia, bem suculenta. Espero que você goste. O cheiro tá incrível, tá? Bom, né? A pelinha. E a pelinha. Bom, né? Dá pra ouvir o crack. Dá. Nossa, que macia. Crocante por fora, macia por dentro. Castanha, né? Tudo é bom. Olha isso. Muito bom. Nossa. Ó. Né? Nossa, é bom demais. Se você quiser melhorar e dar um up ainda, um pouquinho de limão assim, ó. Sabe? Aquela acidez. Nossa, que delícia. Danadinha. E esse arroz, Léo? Bom, né? Que maravilhoso. Hum. Tem segredo também, né, Abby? Nossa. Seguir essas dicasinhas aí que dá tudo certo. Ó, é bom. Bom, mas é bom, tá? Vamos. Você ama um pedacinho? Manda a ver. Esse frango tá muito bom. Hum. Ele tá crocante por fora e muito macio por dentro. Tudo cozinha, você viu, nada fica cru, né? Tudo cozinha. Se você coloca ela já cozida, ela acaba virando um purê dentro da sobrecoxa. Não é legal, né? Quando você corta, não fica tão bem apresentado. Legal ter um pouquinho dessa crocância da cenoura, né? É bem legal. O que, o que, o que, o que? Ah, oi. Tá incrível. Tá bom mesmo. Tá maravilhoso isso daqui. Tá mesmo. Tá. Tá.